Portal Forrozão do Madeira Mas eu não quero me amarrar, eu quero é trança, eu quero é trança Mas eu não quero me amarrar, eu quero é trança, eu quero é trança Uma noite colorida, a matéria ganha vida, eu vou me soltar, que solto no ar Vou te fazer pirar, sonha, cama, delira Vou te fazer pirar, sonha, cama, delira Mas eu não quero me amarrar, eu quero é trança, eu quero é trança Mas eu não quero me amarrar, eu quero é trança, eu quero é trança Mas eu não quero me amarrar, eu quero é trança, eu quero é trança Mas eu não quero me amarrar, eu quero é trança, eu quero é trança Uma noite colorida, a matéria ganha vida, eu vou me soltar, que solto no ar Vou te fazer pirar, sonha, cama, delira Vou te fazer pirar, sonha, cama, delira Mas eu não quero me amarrar, eu quero é trança, eu quero é trança Mas eu não quero é trança, eu quero é trança 92991-698-1214 Liga pra nós, a gente vai fazer o show Portal Forrozão do Madeira Oh, saudade do meu interior, lá do meu porvão Ricardo Dornal Eu nasci no interior, um dia em desse rio Por essas miradas, correndo no sol Jogando tarrafa, pescando de anzol Logo bem cedo, cuidava do gado Tirava o leite e ia pro roçado E assim era a minha rotina Não era fácil, mas me divertia Oh, que saudade, que saudade, lá do meu interior Oh, que saudade, que saudade, do sentido do meu amor Oh, que saudade, que saudade, lá do meu interior Oh, que saudade, que saudade, lá de casa que eu estou Oh, especialmente da minha mãe Valda, do céu talibra, meu pai A família Sá, a família Pinheiro, é tudo nós, hein Eu nasci no interior, um dia em desse rio Por essas miradas, correndo no sol Jogando tarrafa, pescando de anzol Logo bem cedo, cuidava do gado Tirava o leite e ia pro roçado E assim era a minha rotina Não era fácil, mas me divertia Oh, que saudade, que saudade, lá do meu interior Oh, que saudade, que saudade, do sentido do meu amor Oh, que saudade, que saudade, lá do meu interior Oh, que saudade, que saudade, lá de casa que eu estou Oh, que saudade, que saudade, que saudade, lá do meu interior Vitória moda, no município de Gorba Portal Forrozão do Madeira Ricardo Donan, Forrozão, Ronaldo de Piranha Vamos relembrar esse sucesso Ricardo Donan Me dá um beijo, vem me amar Eu tô doidinho pra te agarrar E quando bate o meu coração É amor, desejo ou paixão Simbora, meu amigo Léo Souza Rádio TV Santo Antônio Alô, diretor Antônio Chaves No município de Gorba O teu gingado mexe comigo Não faz assim, isso é perigo Você dançando já está escrito Quero dançar de novo contigo É na lambada que eu vou te agarrar É na lambada que eu vou me amarrar É na lambada que eu quero dançar É na lambada que eu vou me amarrar Uh, 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 uh Me dá um beijo, vem me amar Eu tô doidinho pra te agarrar Dançando bate o meu coração É amor, desejo, paixão O Deus ligado mexe comigo Não faz assim, isso é perigo Você dançando já está escrito Quero dançar de novo contigo É na lambada que eu vou te agarrar É na lambada que eu vou me amarrar É na lambada que eu quero dançar É na lambada que eu vou me amarrar Portal Forrozão do Madeira Essa é a história do meu tio com a Cunhantã Que queria carregar mais lenha do que ele A Calebal, meu tio Essa Cunhantã tá com sedimento Tá aqui me dizendo Foi que eu aguento Já falei vai pra lá Para de provocar Porque senão o pau vai te achar Ela me falou Se eu tá vacilando Que eu aguento sorrindo Se eu não aguento chorando Então tac, 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 tac Tá-cá-tá-cá, tá-cá-le-pau Essa cunhantã, tá com xerimento Tá aqui me dizendo, foi que eu aguento Já falei, vai pra lá, para de provocar Porque senão, o pau vai te achar Ela me falou, se eu tá vacilando Que eu aguento sorrindo, que eu não aguento chorando Então, tac, 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 tac Tac, tac, tal, 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 tal Acalepau, Acalepau meu tio Simbora meu amigo Léo Souza Rádio e TV Santo Antônio é tudo nóis Portal Forrozão do Madeira Ô coração, aguenta Essa é boa demais hein Vou matar saudade assim Ricardo Donan, ao vivo pra você Ricardo Donan Ela é americana, da América do Sul Ela é americana, da América do Sul Eu amo uma americana Ela é bacana, linda pra chuchu Quando eu tô na pior Ela está na melhor Ela me dá tudo Gosta de uma maluquice Mas de caretice Ela tem horror Gosto da americana Não me fale dela Eu te peço por favor Tô gamado nela Vou me casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação Tô gamado nela Vou me casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação Ela é americana, da América do Sul Ela é americana, da América do Sul Eu amo uma americana Ela é bacana, linda pra chuchu Quando eu tô na pior Ela está na melhor Ela está na melhor Ela me dá tudo Gosta de uma maluquice Mas de caretice Ela tem horror Gosto da americana Não me fale dela Eu te peço por favor Tô gamado nela Vou me casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação Tô gamado nela Vou me casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação Portal Forrozão do Madeira Carte Dona, Forrozão, Caldo de Pirães Carte Dona A filha da minha tia, neta da minha avó Me chamou pra fazer farinha lá no rancho do Chicó A filha da minha tia, neta da minha avó Me chamou pra fazer farinha lá no rancho do Chicó Descasca a mandioca, descasca a mandioca Que eu já tô partindo além, vou ver o tempo que você joga Descasca a mandioca, descasca a mandioca Que eu já tô partindo além, vou ver o tempo que você joga Peneira, peneiraê, peneira, peneiraê Correndo a mandioca e tu só peneira Peneira, peneiraê, peneira, peneiraê Correndo a mandioca e tu só peneira Cuidado com o tibiti, cuidado com o tibiti A filha da minha tia, neta da minha avó Me chamou pra fazer farinha lá no rancho do Chicó A filha da minha tia, neta da minha avó Me chamou pra fazer farinha lá no rancho do Chicó Descasca a mandioca, descasca a mandioca Que eu já tô partindo além, vou ver o tempo que você joga Descasca a mandioca, descasca a mandioca Que eu já tô partindo além, vou ver o tempo que você joga Peneira, peneiraê, peneira, peneiraê Correndo a mandioca e tu só peneira Peneira, peneiraê, peneira, peneiraê Correndo a mandioca e tu só peneira Cuidado com o tibiti, cuidado com o tibiti Menina, tu é muito nova, cuidado pra não cair Cuidado com o tibiti, cuidado com o tibiti Menina, tu é muito nova, cuidado pra não cair E dança, 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 pra dançar garradinho Até arrebentar o aí Além de muito linda, educada e carinhosa Ela traz pique pra mim, ela traz pique pra mim A mulher ficou comigo, essa fruta é remosa Mas eu gosto do pequi, mas eu gosto do pequi Pequi com farinha e café É uma delícia quem não quer Ela me dá todas as manhãs Ainda traz o chico Eita pequi tão gostoso, eita pequi tão cheiroso Pequi da minha secretária, amanhã quero de novo Eita pequi tão gostoso, eita pequi tão cheiroso Pequi da minha secretária, amanhã quero de novo Além de muito linda, educada e carinhosa Ela traz pique pra mim, ela traz pique pra mim A mulher brilho com carinhosa, eita pequi com farinha e café É uma delícia quem não quer Ela me dá todas as manhãs Ainda traz o cito Eita pequi tão gostoso Eita pequi tão cheiroso Pequi da minha secretária Amanhã quero de novo Eita pequi tão gostoso Eita pequi tão cheiroso Pequi da minha secretária Amanhã quero de novo Eita pequi tão gostoso Eita pequi tão cheiroso Pequi da minha secretária Amanhã quero de novo Eita pequi tão gostoso Eita pequi tão cheiroso Pequi da minha secretária Amanhã quero de novo Portal Forração do Madeira Eita azul Eita pequi tão cheiroso Eita pequi tão cheiroso Hoje tem baile lá no meu apartamento Avisa pra sovinha que é 0800 Vai ter whisky, cerveja, chanoe, tequila Vamos meter o louco até amanhecer o dia Hoje tem baile lá no meu apartamento Avisa pra sovinha que é 0800 Avisa pra sovinha que é 0800 Vai ter whisky, cerveja, chanoe, tequila Vamos meter o louco até amanhecer o dia Quando a mina chegar Vou te ir pra dançar Mas vou logo a missão Eu não sou santo não Eu quero pensar No rumo pra dançar Virar novinha louca Descendo até o chão Dá uma sarrada Mexe essa raba Fica muito louca Aqui não tem B.O. Sobe na mesa Joga cerveja Vem que vem novinha Que é tudo nóis Dá uma sarrada Mexe essa raba Fica muito louca Aqui não tem B.O. Sobe na mesa Joga cerveja Vem que vem novinha Que é tudo nóis Dance, 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 dance E cartilão Ao vivo pra você Uh, 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 gravações Hoje tem baile lá no meu apartamento Avisa pra sovinha que é 0800 Vai ter whisky, cerveja, chanoe, tequila Vamos meter o louco até amanhecer o dia Hoje tem baile lá no meu apartamento Avisa pra sovinha que é 0800 Vai ter whisky, cerveja, chanoe, tequila Vamos meter o louco até amanhecer o dia Quando a luna chegar Quando a luna chegar, eu tiro pra dançar Mas vou logo avisando eu não sou santo, não Eu quero ver sarrar o bumbo pra dançar Ver a novinha louca descendo até o chão Dá uma sarrada, mexe essa raba Fica muito louca que não tem B.O. Sobe na mesa, joga cerveja Vem que vem, novinha, que é tudo nóis Dá uma sarrada, mexe essa raba Fica muito louca que não tem B.O. Sobe na mesa, joga cerveja Vem que vem, novinha, que é tudo nóis Vem que vem, novinha, que é tudo nóis A minha rabeta é foda, é foda Um motorzão de três turbinado na cascota A minha rabeta é foda, é foda A de 250 que nos passa é na top Só ando arregaçado, com acelerado lutado Vou chudado, vou chudado Correndo a mais recente, quando chego na balada A galera é tudo nóis Tá lotado, tá lotado E o sonho tá lutado A mulher tá dançando, rebolando até no chão É festa no interior, é piseiro meu povão A mulher tá dançando, rebolando até no chão É festa no interior, é piseiro meu povão A minha rabeta é foda, é foda Um motorzão de três turbinado na cascota A minha rabeta é foda, é foda Pode vir 250 que nos passa é na hora A minha rabeta é foda, é foda Um motorzão de três turbinado na cascota A minha rabeta é foda, é foda Pode vir 250 que nos passa é na top Só ando arregaçado, com acelerador lutado Vou chudado, vou chudado Correndo a mais recente, quando chego na balada A galera é tudo nóis Tá lotado, tá lotado E o sonho tá lutado A mulher tá dançando, rebolando até no chão É festa no interior, é piseiro meu povão A mulher tá dançando, rebolando até no chão É festa no interior, é piseiro meu povão A minha rabeta é foda, é foda Um motorzão de três turbinado na cascota A minha rabeta é foda, é foda Pode vir 250 que nos passa é na cor Pode vir Portal Forrozão do Madeira Outro garanhão Eita, som Dança, dança Ricardo Donor Sou um do gosto encantado Hoje eu tô disfarçado Você me tentou, mulher Gosto de uma aventura Comigo não tem censura Se tá vindo, então já é Menino eu sou do lago Menino eu sou do mato Vem de um lado, outro lado Da costa do jacaré Menino eu sou do lago Menino eu sou do mato Gostou do meu zingado Tá dizendo o que me quer Quer, quer, então Pega, quer, quer, então Pega, quer, quer, então Pega, pega, pega Quer, quer, então Pega, quer, quer, então Pega, quer, quer, então Pega, pega Se tu quer então pega Tome, 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 tome Da Ricardo Donão Gavações Jô, boto encantado Hoje eu tô disfarçado Você me tentou, mulher Gosto de uma aventura comigo Não tem censura Se tavi, então já é Menino eu sou do lago, menino eu sou do mato Venho lá do outro lado da costa do jacaré Menino eu sou do lago, menino eu sou do mato Pois todo meu ligado tá dizendo que me quer Quer, quer então pega, quer, quer então pega Quer, quer então pega, pega, pega Quer, quer então pega, quer, quer então pega Quer, quer então pega, pega Quer, quer então pega Quer, quer então pega Quer, quer então pega Pega, pega, pega Quer, quer então pega Quer, 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 quer então pega Pega, pega Show! Caxidona, nos teclados, é do Nascimento E na figura comercial Patrícia O melhor do Bela Vista Portal Forrozão do Madeira Os teclados, é do Nascimento Essa não pode faltar no repertório, hein? Engarde do Nascimento Jardimilho é pra melhorar Tapadura é pra forcificar Caduaba é pra esquentar Milho cru é pra recitar Saco milho cru, neném Saco milho cru, neném Saco milho cru, com essa saúde que você tem Saco milho cru, neném Saco milho cru, neném Saco milho cru, com essa saúde que você tem Eita, azul Desse jeito não até amanhecer o dia, hein? Até a hora que os barcos já tiver buzinando pra sair Caboclo descendo o barranco de bunda Jardimilho é pra melhorar Tapadura é pra fortificar Caduaba é pra esquentar Milho cru é pra recitar Saco milho cru, neném Saco milho cru, neném Saco milho cru, com essa saúde que você tem Saco milho cru, neném Saco milho cru, neném Saco milho cru, com essa saúde que você tem O Viagra do Amazonas Jô, Jô cantarei, venha bailar comigo, Jô cantarei Jô, Jô, Jô cantarei, venha bailar comigo, Jô cantarei Jô! Arrança aí, Jô! Jô, Jô cantarei, venha bailar comigo, Jô cantarei Abra a sua porta, deixa o meu saco sentar Eita som, quando o barco já tá buzinando, quando o barco tá pra sair, vem de manhã Abra a sua porta, deixa o Ricardo entrar Abra a sua porta, deixa o meu saco sentar Vamos ver, vamos ver, todo o norte crescer Vamos ver, vamos ver, todo o norte crescer Balancei, balancei, balancei já Balancei, balancei, balancei já Balancei, balancei, balancei já Balancei, balancei, balancei já Esse é o número pra contratar o show do Ricardo e do Aná